Eu tô pulando na praia agora Nós vamos invadir sua praia Estuda, estuda Não fonge da raia Sai da tocaia Eu tô pulando na praia agora Nós vamos invadir sua praia Só tô cinturinha Oh, 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 oh Só praia Cadê minha cara? Cadê minha jura? Oh, 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 oh Só praia Eu tô mais com medo Oh, oh, oh Desprojetam a realização do grupo Comedi No som e na luz Nathan Biritga Na coreografia Na produção Roberta Mello Na nossa produção Ludmila Caique E Márcio O Incrível Nossas bailarinas Carine Cintia Ariel e Georgia Muitas graças Muitas graças Voltem sempre No contrabaixo Você que fala Se a gente tivesse mais pessoas Como esse cara aqui no Brasil Esse país seria muito melhor No contrabaixo Diego Madovan Na bateria Municis da Hora Eu sou o João Andrade Somos os filhos de ninguém Cantando e tocando muita guitarra Claudio Costa Muito obrigado ao Teatro Opus Por essa oportunidade Até a próxima Obrigado 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 Brasil Obrigado